Volta, bebê, volta, neném, se não for E eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem Volta, bebê, volta, neném, se não for você E eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem Volta, bebê, volta, neném, se não for você E eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem Volta, bebê, volta, neném, se não for você